Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz trem, que está me passando pra trás Essa moça tá decidida se supermodernizar Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Faço de um concerto de flau e não me desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz frente, está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem Essa moça Legenda por Sônia Ruberti